Eu conheci essa música, aflito, e eu quero ouvir vocês cantando comigo. Viva! 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 Eu vou esconder pra vocês, eu quero ouvir vocês cantando comigo. Vamos lá! Viva! 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 Oh, woman of pride Oh, woman of pride Oh, woman of pride Oh, woman of pride Sou chico, mano characteristic Fucking chamo Seven 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 Sweet Seven Seven Desvazados, roubando ao neve, ó Abre os beijos Abre os beijos Pra mim sumiu assim Pra nunca mais Acorda as mãos Retrás por uma noite O melhor é deixar pra trás Não, não chores mais 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais